As ruas de Ankara, na Turquia, transformaram-se numa zona de protesto para centenas de pessoas. Os manifestantes demonstraram o seu descontentamento contra os ataques do Estado Islâmico e condenam as manobras do governo turco. A polícia usou gás pimenta e canhões de água para dispersar a multidão. Já na cidade iraquiana de Sulaimania, os protestos foram contra os ataques aéreos turcos sobre posições do PKK. Ainda no Iraque, mas em Irbil, os manifestantes dirigiram-se até ao Consulado Turco a entoar cânticos contra a Turquia e foram recebidos por uma coluna da polícia de choque. Queremos ir para a frente do Consulado Turco e transmitir a nossa mensagem, mas infelizmente os nossos filhos estão a ser abatidos. Há um ataque contínuo na nossa terra, o nosso povo está a ser massacrado e não nos deixam passar a mensagem. Estas pessoas andaram durante horas para estar aqui e não nos deixam ficar em frente ao Consulado para passar a mensagem enquanto povo do sul do Kurdistão. Os protestantes acusam o governo turco de apoiar o Estado Islâmico ao atacar o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Os protestantes acusam o governo turco de apoiar 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 o governo turco de apoi O que é isso?